Comportamentos que acabam com o seu processo de reconquista. Se você, por acaso, é novo por aqui, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do Reconquiste o Amor. Eu sei que muitas vezes você se sente perdido ou perdida, não sabe o que fazer para tentar reconquistar, comete vários erros com comportamentos que atrapalham a sua reconquista. Por isso, já deixa aquele gostei, porque nesse vídeo eu quero te mostrar que muitas das coisas que você anda fazendo para reconquistar, está só piorando a situação e vai acabar com as suas chances. Então, está na hora de assistir e parar imediatamente. O meu nome é Júlio Cardoso, eu sou co-especialista em Reconquista Amorosa. Trabalho ajudando você a reconquistar o amor da sua vida e a reconquistar a si próprio, a si própria. Trabalhando na sua melhor versão do seu desenvolvimento pessoal, na sua cura emocional e, claro, ensinando você todo o passo a passo e o processo de reconquista. E nesse vídeo de hoje eu trouxe alguns comportamentos que normalmente todos nós temos quando um relacionamento acaba. Porque quando um relacionamento acaba, o sentimento de perda é algo muito forte, muito profundo. É algo que literalmente nos tira do eixo e nos deixa momentaneamente num estado de desespero, de alerta, de combate, de luta. E a gente quer fazer de tudo para tentar convencer a pessoa que a gente ama a voltar e, normalmente, esse comportamento acaba afastando ainda mais a outra pessoa. E o primeiro comportamento que a gente tem que parar imediatamente é a insistência. O implorar para voltar. Ficar insistindo várias e várias vezes para convencer a outra pessoa que você merece uma nova chance. Isso, com certeza, não vai funcionar. O problema de quando você fica insistindo demais é que você, literalmente, diminui o seu valor. Faz com que a outra pessoa te veja como alguém inferiorizado. Alguém que não tem amor próprio, que não se respeita, que não se enxerga como quem realmente é, que perdeu o amor próprio, o valor, que não entende quem ela é. Então, ela automaticamente perde a admiração por você. Por isso, ficar insistindo, ficar correndo atrás, não vai ajudar você na sua reconquista. Pelo contrário, vai afastar ainda mais a outra pessoa que vai olhar você com pena. E esse é um dos piores sentimentos para você ter de alguém dentro de um relacionamento. O segundo comportamento que vocês costumam ter é o de se humilhar. Mais do que insistir, muitos chegam ao ponto da humilhação. Aquela pessoa que ajoelha nos pés, que chora, que implora, que tenta negociar, invade a casa da pessoa, o trabalho, na academia, grita, faz barraco, segue a pessoa de carro, fala com os amigos, os colegas, faz declarações de amor daqueles que colocam faixas, cartazes. E isso vai ajudar a sua reconquista a ir para o buraco, literalmente. Por quê? Porque quanto mais você se humilha, quanto mais você insiste, quanto mais você se coloca nessa posição de desespero, mais a outra pessoa perde a admiração e o respeito por você. Além disso, temos também aquele comportamento da pessoa que tenta negociar com o ex ou com a ex. E esse também não funciona de forma alguma. É aquela pessoa que chega no ex e na ex e fala, por favor, eu vou mudar. Me dá uma chance que agora vai ser diferente. Me dá uma chance que agora eu vou mudar. Agora eu vou na igreja, agora eu vou procurar ajuda, agora eu vou parar com os meus vícios, agora eu vou parar de conversar com outras pessoas nas redes sociais. E isso não vai funcionar. Porque provavelmente você já fez isso antes. Prometeu que iria mudar e não mudou. A única forma de você convencer essa pessoa de uma mudança é primeiro tendo uma mudança real e depois deixando essa pessoa perceber essa mudança, saber por provas sociais que existe realmente uma mudança. Você ficar tentando negociar e fazendo promessas vai ficar lembrando a pessoa dos seus erros, fortalecendo a certeza de que essa pessoa não quer mais ficar com você, piorando ainda mais a sua situação no processo de reconquisa. Outro comportamento comum que vocês costumam ter, que é terminantemente proibido no processo da reconquista, é sair falando para Deus e todo mundo que você está sofrendo. Falando para os amigos, para os colegas, para os colegas do trabalho, para os amigos do seu ex ou da sua ex, para os familiares, todos, que você está desesperado, que você está sofrendo, que você se humilhou, que você não aguenta mais sofrer. E isso piora demais a sua situação. Porque além da pessoa que você ama se afastar de você, ela vai ter todas as outras pessoas falando coitadinho, coitadinha, dá uma chance para ele, dá uma chance para ela, falando e rindo de você que está aí se humilhando e correndo atrás da pessoa, parecendo que não tem amor próprio. E por mais que você ame uma pessoa, você precisa se valorizar para que essa pessoa também te valorize. Um outro comportamento que é terminantemente proibido, e esse eu puxo a orelha dos meus alunos, é o comportamento de postarem diretas nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de menino de 5 anos, 15 anos, adolescente. Você não é um adolescente, então, por favor, não fique postando indiretas nas redes sociais do quanto você está pagando de superado ou do quanto você está sofrendo. Ai, porque a pessoa vai ver que eu estou bem, vai vir atrás de mim. Ai, a pessoa vai ver que eu estou sofrendo. Não vai. Ela vai perceber, ela te conhece muito bem, que essas indiretas é para chamar atenção e vai acabar te bloqueando, se é que essa pessoa já não fez isso. E outro comportamento ligado às indiretas que também não pode ter para tentar reconquistar, que vai ferrar suas chances, vai fazer com que essa pessoa perca admiração em você, é tentar passar ciúmes na pessoa. É aquela pessoa que quer postar uma fotinha com gostasça, que quer postar fotinha segurando na mão de uma amiga, de um amigo para passar ciúme, que quer sair com alguém, que quer entrar em conta de Tinder para tentar passar ciúme no ex ou na ex. e você vai dar um tiro no seu próprio pé. Porque se você é uma pessoa séria, que quer um relacionamento sério, que quer ser respeitada e valorizada, se você é uma pessoa que realmente quer mostrar para o outro que está perdendo algo de muito valoroso, não é se prestando a um papelão de passar ciúme na pessoa ou, ai, vou para a balada, vou pegar geral na frente dele, na frente dela para ele ver, que você vai conseguir isso. Pelo contrário, você vai gerar mais mágoas, mais feridas, mais inseguranças, e isso, com certeza, não vai te ajudar no seu processo de reconquista. Além desses comportamentos, eu ainda posso citar vários outros, como stalkear a pessoa, ficar vigiando o WhatsApp, ficar arrumando desculpas para ficar puxando assunto com a pessoa, achando que isso vai fazer a pessoa querer voltar com você, mas não vai. Quanto mais presente você se fizer no período pós-término para achando que a pessoa vai te esquecer se você não ficar ali se mostrando, mais essa pessoa vai lembrar dos motivos pelo qual ela decidiu terminar ou ele decidiu terminar e mais essa pessoa vai se afastar de você. Então, não reforce a visão negativa que o seu ex ou sua ex está de você. Não piore ainda mais essa situação tendo atitudes infantis, impulsivas, de seguir a pessoa nos lugares, de ficar vigiando. Tem gente que contrata detetive, coloca GPS, clona celular. Gente, não gasta energia com isso. Gasta energia cuidando de você, curando o seu emocional, curando as feridas abertas, os seus traumas, os seus bloqueios, os seus sabotadores, evoluindo como ser humano para que aí sim o seu ex ou sua ex enxergue você com olhos de admiração, com olhos de respeito, com aquele olhar de carinho, de desejo novamente. Por isso, elimine da sua rotina, do seu pensamento, comportamentos que estão afastando ainda mais a pessoa que você ama, empurrando essa pessoa para o braço de outros, de outra ou de outro, e que vai fazer com que você sofra ainda mais porque você sabe que você está cometendo erros. Não adianta mandar carta manuscrita se você está cometendo esses erros. Não adianta falar que vai fazer contato zero, ficar dois dias sem falar com a pessoa, depois aparecer na academia da pessoa, na casa da pessoa, falando, ai, porque agora que eu te dei um tempo a pensar, isso não vai funcionar. Pare de ficar em cima da pessoa, deixe a pessoa sentir a sua falta. Gravei um vídeo sobre isso, o que acontece quando você tira a sua ex do seu ex do pedestal, quando você para de ficar insistindo, mandando mensagens, quando você some, você gera escassez na outra pessoa, ativa gatilhos de curiosidade, de desejo, ativa gatilhos na pessoa de saber sobre você, e ai, se você estiver bem, com certeza o seu processo de reconquista vai funcionar. E claro, aqui no canal você encontra muito mais conteúdo, por isso se você não se inscreveu, dá tempo ainda, se inscreve, curte esse vídeo, e claro, quero te fazer um convite muito especial para se tornar o meu aluno dentro de uma das nossas formações. Hoje nós estamos com três formações com níveis diferentes de envolvimento e profundidade. Nós temos o pacote da Reconquista, que é o nosso curso inicial, onde você tem todo o processo de reconquista e você trabalha no seu ritmo, na sua casa, da forma que você preferir, montando toda a sua estratégia, entendendo as ferramentas. Dentro da Academia do Relacionamento, nós temos mentoria em grupo, comigo e outros mentores, mas dentro da academia, nós vamos trabalhar o desenvolvimento pessoal, cura emocional, processo de reconquista, como manter o relacionamento após a Reconquista, e claro, N outros temas, como saúde, as emoções, lei da atração, finanças, e muitos outros temas que você pode conferir dentro da Academia do Relacionamento. E claro, não, Júlia, eu quero falar individualmente com você, eu quero uma sessão individual para poder contar a minha história, explicar as minhas dores, ser orientado, tirar as minhas dúvidas, e eu preciso falar com você. Nesse caso, você pode optar pelo coaching personalizado. Todas as informações ficam aqui abaixo, na descrição do vídeo, e também no nosso site, www.reconquistofamor.com. Lá você encontra o blog, com muito mais conteúdo gratuito, e também todas as nossas informações para você se tornar meu aluno, e eu vou ter o maior prazer do mundo em acompanhar a sua história, e contar o seu testemunho. E se você conhece alguém que tem se humilhado demais e precisa assistir esse vídeo, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que está ali sofrendo demais, que esse vídeo com certeza vai ajudar essa pessoa a voltar para o eixo e a lembrar que ela é uma pessoa única, maravilhosa, e ela não precisa ficar se humilhando para reconquistar. Existe uma metodologia que pode ajudar você, e essa outra pessoa que você vai mandar esse vídeo, que pode sim ajudar a reconquistar de uma maneira muito mais fácil, muito menos dolorosa ou humilhante. Combinado? Muito obrigada, minha tia, até aqui. Um beijo gigantesco. Fica com Deus. Tchau, tchau.